A Polícia Militar recuperou parte de uma carga de cigarros roubada em Manhumirim. Segundo a Polícia Militar, o veículo foi tomado de assalto na rodovia MG111 nesta terça-feira. O Roberto Tomás está chegando para complementar a informação. É, Tomás costuma a carga ser roubada num local e aí eles fazem um deslocamento rápido, mas a polícia conseguiu frear a turma aí, né? É, Nico. E abalado, o motorista dessa empresa de cigarros contou como foi a cena em que ele teve essa carga retirada de dentro do caminhão por duas pessoas, né? Dois ocupantes de um outro veículo branco que, segundo informações, chegou do lado da janela em uma ultrapassagem. O carona desse veículo branco abaixou o vidro e apontou para ele uma arma, obrigando a ele a entrar numa estrada de terra, uma estrada vicinal. E aí ele teve que obedecer por temer aí e perder a vida, Nico. Então, após estacionar o carro, ele foi, ele teve a voz de assalto dada, segundo o boletim de ocorrência. Ele desceu do carro e aí esses homens começaram a retirar os produtos de dentro do caminhão, cerca de 90 mil reais em cigarros, que, segundo informações, a polícia conseguiu recuperar parte dessa carga. Isso tudo, Nico, na rodovia MG111, que liga Reduto a Maiumerim. E esse motorista estava sentido a carangola. E, segundo aí as informações repassadas por ele, ainda traumatizado com a situação, né, Nico, ele conseguiu dar características. E esse veículo foi encontrado na região de Maiumerim, abandonado com parte da carga que estava dentro do carro. 5 mil maços de cigarros, então, recuperados dessa ação aí delituosa. A polícia militar ainda faz alguns cercos na região, isso tudo foi na tarde, na manhã, tarde de ontem, né. Então, hoje ainda acontecem os cercos bloqueios para poder tentar encontrar aí os suspeitos de estarem envolvidos nesse assalto, Nico Mendes. É, obrigado, Tomás. É, o problema é o tormento que a pessoa passa, né. É o tormento que a pessoa passa, ameaça, armamento apontado, é complicado.